Hoje eu vou estar mostrando pra vocês um jogo de celular, pra Android, um jogo online, tipo GTA, e é totalmente de graça. O nome dele é Vici, se você quiser baixar ele, o link vai estar aí abaixo na descrição. Então, chega em mais delongas, e vamos nessa! Esse aqui é meu personagem. Aqui como eu já montei meu personagem, se eu fosse mudar o visual dele, ele ia me cobrar 50 barras de ouro. Também é possível editar o seu nome também, depois de pronto. Aqui ó, tem recompensas por anúncios. Aí você assistindo anúncio, você ganha umas recompensas. Conforme você vai logando nos dias, você vai ganhando prêmios aqui também, ó. Aqui também tem as missões, que você pode estar fazendo, pra ganhar dinheiro. Configurações de vídeo. O meu celular até dá pra deixar a imagem no ultra, só que o jogo ficou um pouco mais lento. Então eu preferi deixar no alto. Aqui você pode estar comprando com dinheiro, barras de ouro, e aí você troca por dinheiro do jogo. Só que nesse jogo, você não precisa estar comprando ouro. Vocês podem estar ganhando, fazendo as missões no jogo, assistindo propagandas também, né. Alguns itens aqui ó, de graça, que você ganha assistindo propagandas. Veículos. Vou mostrar aqui os carros pra vocês. Ó, daria pra eu comprar esse carro aqui de 15 mil. Porém, assistindo propaganda, eu já ganhei esse aqui. Esse carro aqui, eu customizei ele pra cor preta. Dá pra customizar ele pra outras cores. E aí tem esses outros carros que vocês podem estar comprando também. Aqui tem aviões. Helicóptero. Um caça. Aí tem as embarcações. Ski. Lancha. Outra lancha. E aqui as roupas. Temos toucas aqui. Bonés. Capacete, gente. Eu não entendi por que tem capacete nesse jogo. Talvez no futuro tenha moto, mas por enquanto não tem motos no jogo. Camisas. Aqui as calças. As calçadas. Acessórios. Tem essas roupas aqui também. Tartaruga ninja. Cigrão. Agora, vamos ver as armas. Aqui eu já equipei algumas armas. Aqui é um bastão, um facão, um revólver, uma metralhadora. Dá pra comprar mais armas. E quando você clica em cima da arma, dá pra comprar a munição. Aqui são os equipamentos, que você pode estar colocando também. Também tem aqui as emoções. Aqui você pode adicionar seus amigos e ver quem tá online. Só que, como eu sou novo no jogo, não tenho amigos. Então, vamos começar aqui. Explore o mundo. Comunique-se com outros jogadores. Encontre um emprego. Participe dos desafios do servidor. Use o menu. Interação. Telefone para obter acesso aos principais recursos do jogo. Alguém já falou ali. Cadê teu fuzil Dark? Gente, eu vou ficar com alguma arma na mão, porque... Aqui é Brasil, né? Perigoso. Vou ficar com um porrete na mão. O cara já falou de fuzil ali. Ela tá com um porrete, pelo menos, na mão, né? Até agora não tem ninguém perto, mas... Pelo mapa ali, parece que tem gente vindo, né? Uns pontos ali. E aquele ponto branco, olha. O cara já me atropelou, gente, olha. Já foi atropelado. E ele quer me matar, olha. Ele tá com uma metralhadora ali, olha. Vou correr dele, gente. Olha, já comecei o jogo já fugindo, gente. Aí o cara quer me matar mesmo, olha. Eu queria trair de mim com uma metralhadora. Vou tacar uns socos nele aqui, olha. Vem. Vem, mano. Agora aqui o mar. Eu vou ver que não consegui te trocar, mas ainda vou chamar. Vai matar mesmo. Eu só não consegui certo. Matei, gente. Sai correndo agora. Ele foi querer trocar ideia depois de me atacar. O cara me atropelou. O cara me atropelou. Agora ele vai correr atrás de mim aqui. Tá atirando em mim aqui. Tem outro ali. Caraca, os caras estão numa guerra ali. O nome me tranca aqui. Bora. Pra matar alguém, né? O cara tá de carro ali, né? Quer recarregar a bala. Acho que matei ele, hein, gente? Me mataram agora também. Deixa eu ver como é que eu faço pra pegar meu carro. Aqui, ó. Entrar em veículo. E meu carro aqui, ó. Aceitar. Tem certeza que deseja gerar seu veículo? Você pode gerar um veículo a cada 20 segundos. Tá. Aqui é o meu carro. Apareceu. Eita, como é que eu pego ele agora? Eita, eu fui atropelado pelo meu próprio carro. Gente, agora eu não sei entrar no meu carro. Ah, entrei. Agora eu vou fazer o que todo brasileiro faz num jogo desse, né? Sai atropelando todo mundo. Deixa eu ver. Cadê o cara ali? Volta ali pra atropelar aquele cara. Vou atropelar. Ah, ele quer me assaltar, mano. Puta, eu não sei dirigir, gente. Eu tô ferrado aqui, ó. Não dá pra atropelar o cara. Ah, gente. Ele vai me matar e eu não vou conseguir atropelar ele. Ah, eu consegui. Toma. Dali, ré nele. Ah, eu vou deixar esse cara aí, gente. Eu vou sair andando. Vamos lá, continuar na reta. O que que é isso aqui? Vou pegar dinheiro aqui. Obter recompensa. Ah, eu assisto um vídeo e vejo recompensa, né? Mas aí, se alguém me matar ali, eu der um tiro em mim enquanto eu tô ali pegando a recompensa. Será que alguém pode me matar ali enquanto eu tô vendo esse vídeo? Olha, eu ganhei, gente. É, 3 mil de dinheiro assistindo um vídeo. O que é isso? Tem uns itens caídos aqui. Ah, não. É lixo no chão mesmo. O que é isso aqui? Obtenha recompensas de kit médico. É, acho que eu não tô precisando de kit médico, não. Vou continuar aqui na reta. Minha bolinha branca por aqui. Entra aí, pô. Tô gravando vídeo aqui no YouTube. Pode entrar aí. É bom que tu aparece no meu vídeo aí também. Pera aí, vou dar ré. Bora, vamo lá. Vambora. Nem sei pra onde tô indo aqui. Vou ver ele na Maikei, ó. Ainda tô aprendendo a jogar esse jogo aí, né? Acabei de pegar o cara aqui no carro, gente. Dando carona pra ele. Não sei pra onde a gente vai. Então, cara. Tô perdidão nesse jogo aqui. Isso também. Que bem de entrar. Que nem eu tô... Eu tô com o nível 6 aqui, mas foi só de experiência de logar. Eu quase nem joguei isso aqui. Entendeu? Eu entrei agora na cidade. Falaram que esse jogo aqui era que nem um GTA, né? É mesmo. É mesmo. Ó, sim. Vamos ver aqui. Quando ele ficar, eu ficar, eu mostraria, gente. Eita embaixo, pôs de fundo. Isso ficou tudo preto agora, a tela. Travou o jogo, gente. Então é isso, pessoal. Só queria mostrar esse jogo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou estar sempre trazendo novidades aqui pra vocês. E quem quiser adquirir jogos da linha GTA e controles USB, links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau.